Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor! É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo. Então é o seguinte, chega aí, se inscreve, amassa o like, clica no chininho pra fortalecer, torcedor! Sexta-feira agitada, hein, gente? Falar pra vocês, o couro tá comendo aí, bastante notícia boa, interessante! Então vamos começar aí com o Paulo Nobre, ele se reuniu com os conselheiros da chapa que eles estão organizando, que é a chapa que vai contra, que é a oposição do que tem hoje no Palmeiras. Eles vão, provavelmente o Paulo Nobre venha em 2021, ano que vem aí, pra tentar se eleger presidente, que, cara, briga política no Palmeiras vai ser mais um ano conturbada, né, torcedor? Que a gente tem o seguinte, a gente tem aí a Leila, querendo se candidatar com apoio do Paulo Nobre, com apoio do Gagliotti, desculpa, e o Gagliotti que hoje não tem apoio nenhum do Paulo Nobre. O Gagliotti que hoje é ele, a Leila, mas eu até tenho dúvidas em questão quanto que eles estão próximos, mas torcer pra que isso daí não influencie em questão de patrocínio, não influencie o que possa ser investido. E a gente percebe que esse ano, nesse ano de reformulação, o Palmeiras está economizando, o Palmeiras não está investindo tão forte no mercado assim que nem os outros anos. Eu imagino que, principalmente pelo que os jogadores que saíram do Palmeiras, isso daí seja que o Palmeiras está vendendo jogadores da Crefisa, visando, principalmente, liberar esses jogadores. porque, talvez, pra Leila chegar com mais grana o ano que vem, se há uma futura presidência dela, ela conseguir ser presidente, ter alguma coisa assim, e ela poder ter um caixa alto aí pra investir, né? Pra chegar com tudo e vir com libertadores, mundial, nesse formato novo, tudo isso. Então, isso daí vai ser um pouco maluco. Bom, a foto, o PN está num restaurante com o pessoal ali, uma galera que a gente conhece, né? Já deixou um feliz aniversário do Paulo Nobre, que, na minha opinião, é o maior presidente do Palmeiras. E ele está fazendo o 21, né? Que é o quê? É 2021. Então, eles estão se organizando pro Paulo Nobre vir pra 2021. Ou então, cara, é uma puta sacanagem com a Leila, que é pra deixar ela bem louca, né? É ali o Gagliotti. O Gagliotti, que era o vice-presidente do Palmeiras, na época do Paulo Nobre, só que ele acabou se desentendendo com o Paulo Nobre e desvinculou tudo, né? Quando, depois, o Paulo Nobre passou a caneta pra ele, o Paulo Nobre falou que até ajudaria ele em alguma coisa que fosse necessário, em questão de explicação, em questão de ajuda mesmo, consultoria, essas coisas. Mas parece que ele não quis, né? Então, acabou ficando aí, de uma forma muito estranha, essa saída, né? Aí, vamos ver como vai ser durante esses próximos meses, preparação pro ano que vem, porque isso daí vai ser pra 2021, e se eu não me engano, é em novembro de 2021, é lá pro final do ano, né? Então, o Maurício, ele tem aí 2020 completo, aí até final de 2021, pra fazer um ótimo trabalho. Bom, aí a gente teve também o Rafael Veiga, que ele teve uma renovação de contrato até 2023, eu, particularmente, não entendo. E o Rafael, ele teve aí 120% de aumento na carteira em CLT, porque ali a carteira é o que tem menos informado, em questão de outra forma que eles negociam, né? Que eles põem aí em luvas, eles põem aí de outras formas, que acaba ficando com maior parte do salário, e o jogador é em carteira menos, direito de imagens, né? Tudo isso acaba ficando com mais grana. Então, ele teve um grande aumento aí, pra poder segurar o jogador, o contrato dele que encerrava no final de 2021, foi pra 2023, não dá pra entender, né? Porque ele não está sendo aproveitado, entra, não joga bem, e o menino não está dando certo no Palmeiras. No final do ano, ele recebeu uma proposta de 4 milhões, o Palmeiras não quis vender, segurou o jogador, e agora a gente vê o que acontece, né? Ele está renovando, provavelmente ele seja emprestado, opinião minha, quando isso acontece, é porque eles querem emprestar o jogador, eles vão emprestar o jogador, e pra garantir aí, pelo menos, empresta até o final do ano, ou até meio do ano que vem, e ele depois ainda tem até 2023, para continuar dentro do Palmeiras, né? Jogador, né, torcedor. Eu acho que é o que a gente tem que pensar. Bom, tudo bem, vai emprestar, mas vamos segurar o jogador, não vamos perder ele. E a gente tem aí também o lançamento da camisa nova, né? A Puma divulgou um filme, filme curtinho, de uns 8, 10 segundos, já dando um teaser aí pro pessoal ficar com água na boca dessa camisa nova. Eu gosto muito da camisa da Puma, apesar que eu acho que a Adidas era um material diferente, mas a Puma eu gosto, e aí a Puma que está no Palmeiras, então vamos com a Puma. Divulgou isso, vazaram algumas camisas, vocês podem ver, uma camisa com um tom um pouco diferente, um verde também aí com os desenhos, muito, mas muito parecida com a da Itália mesmo, a do ano passado, pra vocês compararem, né? E é aquilo, as camisas são isso, vazaram as camisas, eu até achei estranho, o lançamento é agora, no início de março, o lançamento das camisas, se eu não estiver enganado, porque assim, ninguém deu nada certo, só que eles lançariam no meio do ano e anteciparam. O lançamento de camisa em maio, você lança assim, no final do ano, no começo, né? Principalmente em janeiro, porque é quando a galera ainda está com o 13º, tem tudo isso, né? Então facilita as vendas desse período. O cara, ele sabe que no final do ano, ele já faz uma pré-venda, tem tudo isso que acaba segurando pra você não gastar grana e ter a camisa. Eu, particularmente, eu achei as camisas diferentes, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito, a Puma poderia ter feito alguma coisa diferente da Itália, se for isso mesmo, eu acredito que seja isso, a semana vazou uma outra camisa que eu tinha certeza que não era, tanto que eu nem trouxe pra vocês, que eu já devia trazido duas, então eu falei, ah, não vou nem levar essa terceira aqui, até que eu devia ter trazido, porque muita gente não viu. Bom, mas o que a gente tem são essas imagens, e o Palmeiras provavelmente jogue em 2020 com este uniforme. Todas as camisas do Palmeiras são lindas, né? A gente fala, fica louco da vida, acha caro, os preços é sempre R$ 250, acaba com o nosso bolso, mas a gente acaba correndo atrás pra comprar a camisa, né? A gente gosta muito, então faz parte disso daí. Fechou, torcedor? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra fortalecer. Se puderem, divulguem esse vídeo, sempre pra dois amigos, que assim vocês ajudam a comunidade crescer sempre. Vamos nessa, um grande abraço e falhão!